Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra. A partir de agora, o sossego acabou. Esse é o DJ Barbosa. Do Elipa pro mundo, tá? DJ M3Z. O mais bravo ZZO. Ei, esse é o Gustavo Dioz. Diretamente do supermundo, porra. E aí, DJ Blades. Lança as puras, porra. Só mandaram o original. Elipopolis. 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 Eu sou mágico. Taca bala, pega o lança. Taca bala, pega o lança. A batida é forte, no passinho tu balança. Eu sou mágico. Sou um baixo Lanças, lanças pura porra, só mandaram o original Lanças, lanças pura porra, só mandaram o original